A quanto você vende uma jaqueta dessa? Tá dois, quatro, nove. De matéria-prima, quanto te custou? Cinquenta e sete reais. Sem mão de obra? Com a mão de obra, é. O custo da sua peça pra produzir, cinquenta e sete. Cinquenta e sete reais. E a mão de obra é toda terceirizada? Não, é nossa. Não faltaria matéria-prima se você aumentar a produção? Não, porque a gente aumentaria também as cooperativas parceiras pra gente conseguir esse material.